Olá para você, eu sou Larissa, estou aqui no nosso gabinete porque estamos conversando sobre o Nietzsche, essa figura polêmica, talvez um dos nomes importantíssimos da filosofia existencialista, está aí na transição do século XIX para o século XX. E um dos conceitos importantes para a gente pensar quando se fala em Nietzsche é o conceito de niilismo, muitas vezes há um equívoco em imaginar o Nietzsche como alguém niilista e, portanto, pessimista. Então, vamos pensar primeiro o que é o niilismo. O niilismo vem de uma palavra em latim que é nihil, que significa nada. Então, quando a gente está falando do niilismo, a gente está falando daquele que não crê em nada, que não espera nada, que não entende nada como criação futura e não é bem isso que o Nietzsche propõe. Então, ele vai dizer que nós temos passagens ou momentos niilistas, como humanidade, como parte da transição histórica, mas ele propõe um dos tipos de niilismo que ele está falando aqui, especialmente no livro Assim Falou Zaratustra, ele vai propor um tipo de niilismo que é um niilismo ativo, que reafirma a necessidade, a potência e a importância da escolha. Então, o livro Assim Falou Zaratustra é um livro diferente dos outros textos filosóficos dele, porque não é um texto calcado no modelão da filosofia racional. Então, ele é um livro que conta histórias, ele tem o Zaratustra conversando e falando de passagens que ele viveu. Então, tem um capítulo do livro que chama Da Visão e do Enigma. E lá, ele apresenta uma fábula da serpente e do pastor. Então, o Zaratustra está andando e vê um pastor, um pastor de ovelhas, com uma serpente pesada, e assim ele descreve no livro, uma serpente negra e pesada saindo da boca dele. E o pastor pede ajuda ao Zaratustra que tenta puxar a serpente. Ele tenta tirar a serpente da boca do pastor, mas ele não consegue. A serpente está na garganta, ela está muito enfiada. Então, ele sugere que o pastor morda a serpente. Então, é o pastor que faz a escolha e, pela vontade dele, ele tira a serpente da boca, cortando essa opressão que a serpente significaria. Então, nesse momento, o Zaratustra vai descrever como o pastor fica alegre, de uma alegria nunca vista antes. Então, o pastor saltita, o pastor dança, o pastor fica feliz e leve. Então, vejam que essa é uma passagem que o Nietzsche escolhe para falar sobre o niilismo ativo. Então, a gente poderia pensar em quatro tipos de niilismo que estão descritos ou tratados na obra do Nietzsche. Então, o primeiro momento seria o niilismo negativo e que ele atribui, mais especificamente, ao cristianismo e ao platonismo. O niilismo negativo é o que nega a vida em nome da eternidade. Então, se a gente pensar a filosofia e a moral cristãs, a gente vai ver lá que mais importante do que a vida terrena, a vida que se tem, é a vida que se terá. É a vida prometida quando você morrer. Então, é a vida na eternidade. Então, o Nietzsche está dizendo, isso é niilismo porque você nega. Então, todo niilismo tem em si um valor de negação. Este nada significa a negação de algo. Então, nesse caso, no niilismo negativo, está se negando a vida, esta vida terrena, em nome da eternidade. Num outro momento, quando a modernidade se instala, na transição, a Idade Média, Renascimento, ainda não é o apogeu da modernidade, mas é naquela transição ali do século XV, a gente vai ter o chamado niilismo reativo. Então, no niilismo reativo, a gente começa a pensar que mais importante do que a eternidade é o progresso. Então, a gente está vendo ali o crescimento de uma moral que defende o domínio da natureza. Então, é quando Nietzsche diz a famosa frase Deus está morto, nós o matamos. Então, ele vai dizer, matamos Deus em nome do quê? Matamos Deus em nome do progresso. Então, este Deus da moral cristã, que promete a eternidade, deixa de ser importante, está desvalorizado, está morto, porque a grande entidade passa a ser a razão e o progresso. Então, portanto, ele está falando ali do momento da transição, renascimento, modernidade. Então, já temos aí, né, 1600 e alguma coisa, século XVII, Descartes, com o seu pódito ergo sum, o penso logo existe, então a razão elevada aí a uma grande importância. Então, portanto, para o Nietzsche, este é o niilismo reativo. Quem reage ao cristianismo é o progresso e a razão. Depois, ele vai dizer que a gente vive, e aí tem um momento já, então, durante toda a modernidade, estaremos no niilismo reativo. No final da modernidade, que é quando ele está escrevendo antes de morrer, ele vai dizer que a gente está no niilismo passivo. E aí é o momento do pessimismo, do grande pessimismo, da grande desesperança, porque no niilismo passivo, não se crê nem na eternidade, nem no progresso. Então, o homem não crê em nada, ele está num estado de desesperança. E, normalmente, a gente entende que esse é o único niilismo que existe. Então, né, já falamos aqui dos outros dois que o Nietzsche considera. Como solução para esse niilismo passivo, ele apresenta a fábula, a passagem da serpente e do pastor, que a gente falou agora. Então, ele vai dizer, olha, é possível fazer escolhas, e aí você estaria num niilismo ativo, que nega a opressão do saber, que nega a opressão moral, que nega a opressão das instituições. Então, é exatamente o que o pastor faz, ele escolhe acabar com a opressão, negando, vamos dizer assim, né, pela morte da serpente, negando a existência daquilo como algo que ele tem que engolir. Então, notem que é interessante pensar na alegoria que ele faz, da garganta, uma serpente que está na garganta, uma serpente que impede a voz do sujeito de sair. Então, no niilismo ativo, nega-se a opressão. E aí ele vai convidar o sujeito a pensar, a exercer a sua vontade, a fazer escolhas, e aí ele vai dizer, nós, se formos como o pastor, e escolhermos acabar, negar, matar a opressão, a gente vai ter, como o pastor teve, uma grande alegria de viver. Então, olha como o Nietzsche não está associado a esse pessimismo que a gente acha que está. Ele está falando de uma era pessimista, que é a era que ele viveu, mas ele está dizendo da possibilidade de se ter alegria e leveza quando você nega o poder institucional, o poder moral, quando você reage, quando você rebate a opressão que se instala, de fato, sobre todo sujeito. Então, a saída para o niilismo passivo seria o niilismo ativo que está presente nessa alegoria, nessa imagem que ele faz, nesse capítulo da serpente do pastor. Então, ele está reafirmando a potência da vontade. Ele está reafirmando a possibilidade da escuta. Fica com a gente que tem mais Nietzsche. Beijo! Satisfação pelo clique Fique à vontade e critique Vamos entrar só com o repete Tamo aguardando o convite A onymous